No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os 5 livros que eu mais gostei nesse ano de 2022. Depois de uma pequena pausa aí forçada, estou de volta aqui no canal com esse vídeo que era pra ter saído, né, no começo do mês, mas enfim, não deu. Estou aqui para contar pra vocês quais foram os 5 livros que eu mais gostei de ler por enquanto, né, nesse ano de 2022. Então antes da gente começar, de eu contar pra vocês aqui, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube Na Manita. E falando em Clube Na Manita, esse negócio de top 5, top 10 do ano, né, já virou uma tradição lá no grupo Na Manite, né, que é uma categoria do clube e o pessoal palpita, né, quais foram os meus 5 ou 10 livros favoritos do ano. E depois quem acertar mais, né, concorre num sorteio, começou como uma brincadeira mesmo e agora já é uma tradição, né, então eu também estava devendo esse vídeo lá pro pessoal que começou a palpitar lá no finzinho de junho e até agora não sabe da resposta, mas agora vai, né, vou contar pra vocês então quais foram esses 5 livros que eu li, que eu mais gostei, né, por enquanto, em 2022. Quero deixar dois avisos. O primeiro é, quem tem assistido aos vídeos aqui no canal, né, nesse ano, vai ver que muitos desses livros eu já falei sobre em vários vídeos, então, né, pode ficar um pouquinho repetitivo, né, porque eu já falei deles várias outras vezes, né, e como eu não vou dar spoiler nem nada, tem um limite ali do que eu posso revelar sobre cada livro, né. Outra coisa é que nesse ano eu não li tanto em quantidade, né, eu tô mais focando em desencalhar alguns livros, em ler alguns livros que eu queria muito ler, então tô com esse foco um pouco mais específico assim, né, não tô tão, entre aspas, preocupada com essa questão de quantidade, que a gente já sabe que isso não é sinônimo de qualidade, né, de uma boa vida de leitor, o que importa mesmo é a gente ler e ser feliz com as nossas leituras. Então, esse tá sendo meu foco esse ano, como eu também falo em 99,9% dos vídeos aqui, mas enfim, vamos lá, então, escolhi esses cinco livrinhos. Esse ano eu não favoritei muitos livros, assim, eu li livros bons, li livros muito bons também, mas também li muitos outros que, assim, foram legais e tal, mas não se destacaram. Então, foi um top 5 meio difícil de fazer, porque realmente não tinha tanta opção, assim, tantos livros que eu favoritei, né, vamos ver se isso muda até o fim do ano, mas, de qualquer maneira, eu tô feliz por tá conseguindo desencalhar alguns livros e ler outros que eu queria bastante. Então, no quinto lugar, nós temos Amor e Azeitonas, da Jenna Evans Welsh, que foi um livro que eu gostei muito, né, quem acompanha os vídeos aqui sabe que eu gosto bastante de Amor e Gelato, que é o primeiro livro dessa série de Companion Books, né, depois vem o Amor e Sorte e o Amor e Azeitonas, que é o terceiro. E esse livro aqui eu tava enrolando pra ler, porque eu não gostei tanto de Amor e Sorte, eu amo Amor e Gelato, mas Amor e Sorte não funcionou tão bem pra mim, então eu tava meio desanimada com Amor e Azeitonas, né, e aí peguei ele pra ler esse ano, depois que eu terminei Jogo Perigoso do King, que foi um livro bem denso, assim, um livro bem, sabe, gráfico, né, então eu queria uma leiturinha bem fácil, assim, e falei, ah, vou pegar o Amor e Azeitonas e me surpreendeu muito, porque eu realmente amei essa história, me envolvi demais. Como eu sempre falo sobre esses livros da série Amor e Gelato, apesar deles terem amor no título e a gente já pensa no amor romântico, né, são livros que acabam focando em outros tipos de amor, né, e aqui a gente vai ver a relação da Olive com o pai dela. Tem também uma história de amor, tá, não é que não tem, tem sim, mas eu acho que esses livros focam muito mais em outros tipos de amor, e nesse caso é o amor de pai e filha, nessa relação entre os dois. E eu acho que foi justamente isso que me tocou, eu li ele num momento em que eu tava bem sensível, e esse tema, né, de pai e filha e tal, realmente foi algo que mexeu muito comigo, então é o que eu falo, eu gostei muito do livro, pra mim foi uma leitura muito gostosa, e que eu tive essa identificação, não identificação, porque eu não me identifico com a situação que a Olive passa em si, mas esse envolvimento, essa conexão, né, mas não é um livro, assim, que eu acho que todo mundo vai gostar no mesmo nível que eu, é que eu acho que foi realmente uma leitura que eu li muito na hora, que eu fiz muito na hora certa, sabe, e por isso me tocou tanto, então eu me emocionei bastante nesse livro, foi uma leitura bem especial, que eu acho que eu fiz na hora certa, então não quero criar uma expectativa que de repente não seja real, né, pra todo mundo, assim, então eu gostei muito, mas eu deixo essa ressalva de que é realmente, de que foi realmente uma leitura que eu acredito que eu tenha feito muito na hora certa pra mim, tá, então se vocês lerem e não amarem tanto, a culpa não é minha, eu avisei. No quarto lugar, nós temos o Morro dos Mentes Uivantes, da Emily Brontë, que é um livro que eu tô muito feliz, né, que esteja nessa lista, mas eu acho que ele é um livro que eu favoritei, assim, né, nesse ano por vários motivos e não só pela história, ou de repente não principalmente pela história, né, vou explicar. Gostei bastante da trama, acho que é uma trama, assim, muito interessante, porque a gente tem que ler essa história nas entrelinhas, em todas as camadas que ela tem. Sei que ele é um livro que divide opiniões, né, muita gente não gosta, porque ele não é, porque talvez vão esperando que seja uma história de amor, e não é uma história de amor, ou como eu tenho dito depois que eu li, é a história de um amor que já se transformou em obsessão e outros sentimentos, né, complicados, então não tenha, não tenham essa expectativa de que vá ser um romance, uma história de amor fofa, porque não tem nada disso, então acho que esse é o ponto que a gente sempre tem que tocar quando a gente fala sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Então é um livro que realmente exige essa leitura em camadas, para que a gente possa absorver melhor essa história, esses personagens, as atitudes deles, né, entender, compreender, não no sentido de concordar, tá, mas no sentido de realmente entender de onde esses personagens vêm e de onde vêm as motivações deles também. Então acho que ele é um livro muito para ser lido assim, sabe, nessas camadas todas que ele traz, então esse é um motivo para eu ter favoritado. Depois tem toda a questão do contexto, né, em que ele foi escrito, ele foi lançado em 1847, se não me engano, né, a Emily Brontë tinha 30 anos, né, em 30 anos na época, e ele foi um livro, assim, que eu acho que, pensando naquele contexto literário, foi de certa forma inovador, né, porque ele tem vários elementos que não eram tão comuns naquela época, ele tem uma narrativa, né, diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ler naquela época e tal, então eu acho que também tem essa questão, e isso tudo a gente consegue ver muito bem no texto de apresentação desse livro aqui, essa edição é da Zahar, né, não é a edição econômica que é menorzinha, é a edição comentada, e eu recomendo muito que vocês leiam nessa edição, se puderem, né, que leiam um texto de apresentação do Rodrigo Lacerda, porque ele é muito enriquecedor, acho que ele dá um contexto muito legal sobre a obra e ajuda a gente a entender sobre a verdadeira importância, né, de O Morro dos Ventos Vivantes dentro do cenário literário naquela época e que de alguma forma ainda reflete hoje, né, é por isso também que esse livro é um clássico aí comentado, tão comentado, mesmo que nem sempre com elogios, né, até hoje. E o terceiro motivo é que era um livro que eu queria muito ler, como vocês também sabem, né, quem acompanha os vídeos aqui sabe que eu queria muito ler O Morro dos Ventos Vivantes, que eu tinha um medo de não gostar justamente por saber que é um livro que divide opiniões e tal, então eu tinha uma expectativa, e essa expectativa foi superada, eu acho, no mínimo alcançada, né, porque eu realmente achei que era um livro que eu poderia gostar bastante, e eu gostei bastante, está favoritado neste ano de 2022, e eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura, né, essa aqui foi uma das leituras deste ano do Clube Iramanita, e fazer essa leitura em conjunto, eu acho que enriqueceu muito a experiência também, porque ele é um livro muito legal de se debater. Então, quarto lugar, vai para a obra de Emily Brontë. Terceiro lugar, temos aqui um livro de Stephen King, né, A Metade Sombria, que eu li agora recentemente, também numa leitura coletiva que não foi no clube, foi aberta para todo mundo, e eu gostei bastante, assim, eu acho que não foi um livro que eu favoritei dentro, né, da obra do King no geral, mas eu gostei bastante, e nesse ano de 2022 foi um livro que se destacou. Gostei desse livro porque eu acho que ele tem uma premissa muito interessante, né, aqui só para vocês terem uma ideia, a gente vai conhecer o Ted Beaumont, ele é um escritor, e ele tem um pseudônimo que é o George Stark, né, e ele fez muito sucesso como George Stark. E aí, chega um momento em que ele é ameaçado por um advogado, um jornalista, agora eu não lembro, de ser exposto, né, de ter seu segredo revelado, e aí ele resolve sair na frente e mata o George Stark publicamente, né. Só que aí, depois disso, começam a acontecer alguns assassinatos e todas as pistas levam para o Ted, mas ele jura que não cometeu esses crimes. Então, essa é a premissa, e quem conhece um pouco da obra do King já imagina, já consegue imaginar, né, os caminhos que ele pode percorrer aí durante essa história. Então, essa premissa realmente me deixou muito curiosa. E eu gostei bastante da forma como o King desenvolveu essa história, eu acho que ele trabalhou muito bem essa questão do pseudônimo, né, até inspirado na história dele mesmo, com o pseudônimo dele, que é o Richard Bachman. Ele foi exposto por um jornalista, né, que revelou que ele era o Richard Bachman, então também teve essa inspiração aí nessa história real da vida dele. E também tem ali, você consegue ver muitas coisas do ofício de escritor, né, dessa dualidade que existe nesse trabalho, né, porque, querendo ou não, um escritor, ele cria universos, ele cria outras pessoas, né, outros personagens. E eu achei que o King trabalhou tudo isso muito bem numa história que funciona, tanto como uma obra literária, assim, né, no sentido de envolver a gente, deixar a gente curioso pra saber o que que tá acontecendo nessa investigação, quem que é o verdadeiro culpado, quais são as explicações pra esses fatos curiosos que tão acontecendo dentro do livro. Mas também tem essas metáforas aí, esses paralelos, né, em relação à vida do escritor, que se passa na cabeça de uma pessoa que é capaz de criar todo um universo, né, uma trama, personagens, reviravoltas, enfim. Então, achei um livro muito rico nesses dois sentidos, né. Como eu falei, não entrou assim pros meus favoritos de Stephen King, mas foi uma leitura que eu gostei muito, achei uma leitura fluida, porque também sempre falo isso, né, nem sempre King é uma leitura fluida, então quando é, a gente precisa ressaltar também. Tem essa premissa doida aí que vocês, né, que eu falei pra vocês e eu gostei bastante de como o King desenvolveu essa história em alguns momentos da forma que eu esperava, em outros me surpreendeu, em outros me surpreendeu, então fica aí essa indicação pra vocês. Agora, o meu segundo colocado é o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livro nacional, ganhador do Prêmio Jabuti. E esse aqui é um livro, assim, que eu considero muito necessário, porque eu acho que ele conversa muito com a nossa realidade, né, no Brasil. Ele fala sobre racismo, né, especialmente sobre o racismo estrutural. Eu acho que todo mundo pode encontrar aprendizados aqui nesse livro. Ele também é uma obra literária muito rica, né, primeiro porque é narrado em segunda pessoa, eu gosto bastante desse estilo de narrativa, é um pouco mais difícil, né, de encontrar, porque eu acredito que também seja um pouco mais difícil de escrever, né, em segunda pessoa, mas quando dá certo, dá muito certo, e aqui é um caso que deu super certo. E é também um drama familiar, né, apesar dele focar muito nessa questão da crítica social, né, de ter essas questões de raça e de classe também, mas é um drama familiar. Aqui o personagem narra a história do pai dele para o próprio pai, né, então por isso que é em segunda pessoa, é como se fosse uma conversa dele com o pai. Então, achei bem interessante, em alguns pontos é emocionante, nesse sentido de você pensar no retrospecto, né, na vida desse homem e tal, e por isso que eu gosto bastante de livros assim. Como eu disse, é permeado aí por essas outras questões que eu acho que são muito importantes, que eu acho que a gente tem que sempre ler para ir, né, aprendendo, para ir se conscientizando sobre várias outras coisas, e é o livro nacional. Então, tem, são situações que a gente realmente ou já viveu, ou já presenciou, ou infelizmente ainda vai viver ou presenciar, né, então acho que também tem isso, por mais que seja importante a gente conhecer outras realidades, também é muito bom quando a gente vê a nossa realidade, né, do nosso país, porque a gente realmente se identifica, a gente se conecta, né, e isso dá um senso realmente de aproximação com essa história, por mais que você não se identifique em nível pessoal, de repente, você consegue ver ali situações que você, né, já presenciou, já vivenciou, já ouviu falar, então é um livro que eu considero realmente muito necessário, e foi pra mim, né, uma leitura muito fluida, eu sei que tem gente que acaba preferindo ler esse livro um pouco mais, né, espaçado, porque ele é denso, realmente ele tem uma carga emocional bem pesada, então eu entendo, mas eu não conseguia parar de ler, ele é um livro pequeno, então eu realmente devorei, então eu acho que é um livro muito completo, por trazer esses temas, por falar sobre tudo isso, e por ser essa obra literária muito rica, né, e muito bem escrita, então fica aqui a minha fortíssima indicação de O Avesso da Pele. E por fim, no primeiro lugar, surpreendendo um total de zero pessoas, nós temos A Água Fresca para as Flores, da Valérie Perran, que com certeza foi o livro que eu mais amei, né, nesse ano, como eu falei, O Avesso da Pele é um livro muito necessário, mas o Água Fresca, ele realmente me tocou, assim, de uma maneira muito profunda, e eu já falei sobre esse livro 500 vezes nos vídeos aqui, então, né, esse aqui é, esse é o motivo para eu realmente estar pedindo desculpa pela repetição que eu vou falar sobre esse livro, mas é que, né, precisa ser falado, enfim. Então, A Água Fresca para as Flores é um livro que fala muito sobre luto, sobre perda, mas eu acho que a Valérie Perran faz isso de uma maneira, assim, muito singela, muito bonita, sabe, eu acredito realmente que existe uma beleza, né, nessa questão do luto, da perda, não de um sentido romantizado, não é isso, claro que se a gente puder escolher a gente nunca passaria por essas coisas, mas as pessoas, né, que partem, elas deixam coisas boas para nós, muitas coisas boas para nós, e por isso que é tão difícil, né, superar a perda delas, por isso que é tão difícil lidar com essa falta, com essa ausência, com essa saudade, mas por um outro lado também é bonito, porque eu acredito muito que a vida é feita disso, né, também, e que sem saudade, apesar de doloroso, é uma coisa boa, é um sinal bom, né, é um sinal de que a gente viveu coisas que valeram a pena, então eu acho que Água Fresca para as Flores é um livro que faz a gente pensar dessa forma, como eu sempre digo, eu acho que ele é um livro que ajuda muito a curar as dores do luto, né, mas você precisa estar ou num momento certo, né, e isso você só vai saber lendo realmente o livro, conheço pessoas que passaram por perdas recentes e pegaram esse livro para ler e fez bem para elas, mas enfim, é uma questão de tentar, né, mas é importante saber o conteúdo que ele traz, tal, para você não ser pego de surpresa, mas eu acho que no geral é um livro que traz muito conforto, né, para quem perdeu alguém, para quem está nesse processo do luto, e mais uma vez, sendo repetitivo aqui, como eu sempre digo, eu acredito que o processo do luto, ele é eterno, né, porque enquanto a gente viver, a gente vai viver a saudade das pessoas que partiram e tudo mais, então eu acredito muito que seja realmente um processo eterno, e por isso que é importante a gente cuidar desse sentimento, dessa ausência, a vida toda, né, porque isso no fim não passa, então eu acho que ler esse tipo de livro, esse tipo de história, entrar em contato com os sentimentos que ele traz e as reflexões que ele traz é muito importante, né, então fica aqui a minha recomendação de Água Fresca para as Flores, que além de tudo, né, além de falar sobre luto, Perda é uma trama muito envolvente, e a Valérie Perrin tem uma escrita muito gostosa, assim, ela realmente te envolve, né, essa história se passa num cemitério, basicamente, né, porque a protagonista, ela é a zeladora de um cemitério, e assim, eu sei que falando pode parecer sombrio, macabro, mas não é, né, e a Valérie Perrin, ela realmente transporta a gente para esse cenário, e mostra a beleza também desse lugar, né, que muita gente não gosta, e eu particularmente gosto, assim, não que eu vá no cemitério à toa, mas eu acho um lugar de paz, sabe, mas eu entendo também quem não gosta, e talvez por isso, para mim, tenha sido mais fácil ver realmente esses cenários que a autora propõe com esse lado da beleza e da paz, da serenidade, né, mas eu acho que ela realmente teve essa intenção de trazer esse cenário de uma maneira tão delicada, tão singela, quanto a trama em si, quantos personagens, quantos sentimentos retratados, então foi um livro que eu amei, sei que muita gente está gostando, aí então fica com a expectativa maior, e eu espero que quem escolher ler Água Fresca para as Flores tenha uma ótima experiência também, mas aqui fica então a minha, mais uma fortíssima recomendação de leitura para vocês. Então, esses foram cinco livros que eu mais gostei de ler por enquanto, né, em 2022, fiquei feliz aqui com a minha listinha porque acho que ela está bem diversa, ela está realmente refletindo quem eu sou como leitura, né, tem um pouco de tudo, tem o meu autor favorito, tem o livro nacional que eu fiquei muito feliz de ter lido e de ter favoritado, tem o clássico, enfim, está uma lista bem democrática, né, acho que tem dicas aí para todos os tipos de leitores, todos os estilos de leitores, então isso sempre me deixa muito feliz, quero saber de vocês, se vocês já leram ou querem ler, né, algum desses livros, também quero saber quais foram os cinco livros que vocês mais gostaram de ler por enquanto nesse ano de 2022, e eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve um novo.